Música Lavar as mãos a todo momento, se preocupar em excesso com limpeza, checar várias vezes a tranca da porta. Estes são alguns exemplos de mania que na verdade podem ser sintomas de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Vamos tirar algumas dúvidas sobre este transtorno que é mais comum do que imaginamos. É um transtorno crônico, ou seja, é um transtorno que se não tratado, ele tende mesmo a piorar cada vez mais. Onde as manias que começam simples vão se complexizando, vão aumentando, vão em cadeia e depois o paciente passa a ser escravo disso. Música Não quer dizer que qualquer mania que a gente tenha é um transtorno obsessivo compulsivo. É só quando isso prejudica a vida ocupacional e pessoal da pessoa. Ou seja, traz um sofrimento psíquico para ela que ela não consegue fazer outra coisa se ela não se ocupar daquela mania. Nervosa, chiclete, na rua chiclete, chiclete o tempo inteiro. Eu estou estudando para a prova, alguma coisa se eu fico ruim na unha. Eu gosto de estar sempre com tudo no lugar, principalmente na mesa na hora de trabalho, gosto de estar com tudo arrumadinho. Verificar a porta antes de sair umas cinco vezes. A contemporaneidade incita um pouco isso, o medo, a tentativa de controle, os tiques, essas toques, essas obsessões são uma forma de tentar lidar com o meio que a gente vive. São pessoas que têm a personalidade perfeccionista, são pessoas que são intolerantes à frustração, são pessoas que têm necessidade de ter 100% de certeza de qualquer coisa, e são pessoas que gostam que tudo saiam do jeito que elas querem. É claro que de um grau ou outro a gente também quer que isso aconteça, só que para essas pessoas isso é fundamental. Roberta Rocha é portadora de toque, mas com o tratamento correto conseguiu controlar os sintomas. O meu toque são pensamentos obsessivos, são pensamentos intrusivos. A gente começa a pensar em alguma coisa totalmente desagradável e tenta desviar esse pensamento, tenta pensar em outras coisas, mas os pensamentos voltam. Eles têm uma supervalorização do pensamento, eles acham que o pensamento tem força. Então se eu pensar uma coisa ruim, isso pode acontecer. Se eu pensar que a minha mãe pode morrer, logo ela vai morrer, só porque eu pensei, tá? Eles confundem pensamento com ação, que a gente diz, é fusão pensamento-ação. Se eu penso, logo uma coisa vai acontecer. Outro transtorno comum, também ligado à ansiedade, é a síndrome de Tourette, que se caracteriza por tiques, movimentos involuntários que podem ser motores ou sonoros, e também atrapalham muito a vida do portador. Os dois também têm um componente genético importante, só que no Tourette não existe esse pensamento obsessivo associado. Ela começa a ter, fazer sonhos ou fazer tiques na frente dos outros. Eu desde criança, na idade mais ou menos dos sete anos, eu já tinha tiques nervosos, né? O que chamavam de capuetes. A criança com síndrome de Tourette e TOC, ela sofre muito, porque ela não consegue compreender o que ela tem e, ao mesmo tempo, ela é muito apontada, ela é muito visada. Eles podem, tanto aparecer desde a infância e depois ficarem latentes e ressurgirem na adolescência, ou eles podem nascer na infância e continuar, ou não. A criança pode ter uma infância normal e aí na adolescência, que é o pico de aparecer isso, lá para os 19 a 21 anos, no pico de 20 anos, é que vai aparecer geralmente o transtorno obsessivo compulsivo e o Tourette. Mas, isso não descarta os casos em que isso aparece mais tarde, porque a gente viu-se já que o aparecimento do TOC está muito relacionado a traumas. Não existia tratamento, as pessoas não sabiam como lidar e diziam que era uma ansiedade e com o tempo ia passando, enfim. O tempo passou mesmo, né? Bastante. Eu estou com 38 anos e ainda tenho. O tratamento do TOC é medicação e psicoterapia. Os dois sozinhos não andam. Tem que haver essa ligação entre psicólogo e psiquiatra. A gente faz, junto com o paciente, uma hierarquia de todas as manias que ele tem. Todas. Faz uma lista enorme de todas as manias que ele tem. Depois a gente vai graduar isso, ou seja, a gente vai dar uma nota para qual mania é mais difícil e qual a mania é mais fácil dele deixar de fazer. E a gente começa pelas mais fáceis, que aí o paciente vai ganhando segurança, vai ganhando confiança no tratamento e aí ele vai passando para os passos mais difíceis até terminar a hierarquia dele. Não existe a cura para a síndrome de Tourette, né? Existe o tratamento, tanto que hoje eu estou praticamente assintomática. A psicóloga Sara Molulo indica a Rio Stock, um grupo aberto de ajuda voluntária. A gente tem reunião todo último sábado de cada mês, lá na Tijuca, em que a gente faz de duas às quatro, gratuito, completamente gratuito, em que vai ter sempre um psicólogo cognitivo-comportamental especializado em toque para fazer orientação. Além do paciente fazer a sua terapia e fazer a sua farmacoterapia com psiquiatra, é importante ele estar nesse grupo de apoio, porque lá ele encontra outros pacientes que também têm, e ele não se sente um ET, só eu tenho isso. Para mais informações, acesse o site www.riostoque.org.br. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de Deus.